Play, Leitão, o que estamos vendo aqui? Estamos vendo uma parte do Hopi Hari Hopi Hari, sim Ali é a montanha russa Ah, peguei, peguei Ali é a montanha russa E aquela velha de chapéu ali no chão A velha de chapéu é um dos ursinhos que anima o Hopi Hari Tem vários, né? Ali tem a neve de... A neve, peguei, peguei a neve de 47 dias Olha o ônibus, nosso ônibus moderno O ônibus tá esperando por nós lá embaixo E daqui a pouco a gente vai no rio E o chapéu É o outro, é o outro, sim Esse aí é o instrutor Ah, tá Das crianças pra tomar conta Ah, sim Ali naquele riozinho ali embaixo é chamado Rio Bravo Rio Bravo, sim Você vai descendo pela boia Parecendo com o Hopi Hari, do lado do Hopi Hari, sabe? Ah, é mesmo? Não, mas a gente tá no Hopi Hari Não, o Hopi Hari é aqui, o Hopi Hari é depois daquela cerquinha Ah, sim, Hopi Hari e cerquinha Tem até um ski ali que rola aquela neve ali Você tá falando esquisito Mas ali tem uma cerquinha bem simples que divide o Hopi Hari do Atamai É É porque não Ah, tem uma linha de trem aqui, olha só Linha de trem A linha de trem é o começo da montanha russa Não, velho Ah, meu Trenzinho do terror, velho Ah, o trenzinho que vai... tá vendo? Esse é o trem fantasma É tão fantasma que a gente nem via Esse é o final, ó É Não tem final, ninguém volta, você tá vendo? Ninguém volta Por isso que eu acho que não existe Ninguém volta E acabou o vídeo aqui, velho Não, tem mais do outro lado lá As barracas Dizeram que são barracas Na verdade são as casas dos ursinhos que estavam passando ali do outro lado Ah, sim, peguei Ali são várias casinhas Várias casinhas Casas de algodão doce, pipoca Só não tem a... As barracas de algodão Balões Aqui tem um... Ah, aqui tem o outro lado da montanha russa ali Ah, o início Vamos achar o meu... O que que o ursinho tá fazendo ali no meio do... do negócio eu não sei É, ele está... eu não sei Tem vários ursos ali no meio da... 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 O meu espaço tá acabando Espera aí, eu vou te ensinar mais perto